Um exame de DNA comprovava, que tentava comprovar que o material genético encontrado na roupa da vítima que foi abusada em Marília não são do acusado que estava preso há seis meses. Mas e agora, hein? Como é que fica esse caso? Quem então é o responsável pelo crime? Vamos ver. Em casa, novamente, ao lado da mulher e dos três filhos, Leandro tenta recuperar o tempo perdido. É difícil, né? Porque era pra mim estar trabalhando esse período, né? Tá tocando minha vida, né? Um montador de painéis eletrônicos de 30 anos foi preso em julho do ano passado. Suspeito de espancar, violentar e roubar a uma jovem de 19 anos na zona norte de Marília. Na época, a vítima reconheceu o suspeito por meio de uma fotografia. Leandro Pereira dos Santos teve a prisão preventiva decretada e passou seis meses na cadeia. Desde o início estava dizendo que foi inocente. O que você espera agora? Esperar e ver, ver da justiça aí, né? Ver da justiça pra estar fazendo certo, né? Josiane acredita na inocência do marido e afirma que na noite do crime, eles faziam compras em um supermercado da cidade. Tenho certeza que não foi ele. Que até nós, eu e as crianças fomos xingadas na rua. Isso daí, né? Passou um momento difícil, eu e as crianças. Leandro sempre negou o crime e forneceu espontaneamente o material para a realização de exame de DNA. O sangue dele foi comparado com resíduos encontrados nas roupas da vítima. E o resultado do exame, que demorou seis meses para ficar pronto, foi inconclusivo. Diante disso, o juiz da primeira vara criminal de Marília revogou o pedido de prisão do suspeito. Quando ficou sabendo da notícia, a vítima ficou indignada. A jovem, que prefere não ser identificada, passou por cinco cirurgias para reconstrução da face. Deixou o trabalho, mudou de casa e ainda se recupera. Mas não tem dúvida da autoria do crime. Eu acho cúmulo, né? De ter acontecido isso, porque eu tenho certeza que foi ele. O que você espera agora? Eu espero justiça, né? Espero que a justiça colabore um pouco, né? Segundo o delegado responsável pelo inquérito, as investigações continuam, enquanto aguarda o resultado de um novo exame de DNA. Antes da chegada desse novo resultado, provavelmente fica difícil o novo pedido de prisão, né? Sim. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, o autor foi colocado em liberdade. E nós vamos aguardar a chegada desses laudos para ver qual vai ser a conclusão final. A nossa produção procurou o delegado para conversar mais sobre esse assunto. E o delegado disse que pediu um novo exame, porque a perícia concluiu que o material colhido na roupa da vítima não era suficiente para comprovar se ele era ou não o responsável por esse crime. Por isso, agora, outro material que estava na blusa dela vai ser analisado. Então, depois de seis meses, é que a polícia vai ter uma resposta.